Ouça minhas palavras. Eu sou uma alhênia, espada de Miquela. Eu sou uma alhênia. 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 Ok, vamos lá. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. 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 E a minha irmã também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se você gostar de fazer isso, eu espero que você esteja esperando, Mewtos. A sua voz, eu ouvi que você esteja na terra de Rosales. Você é um guerreiro de Walford, né? O que você esteja na cidade? O que você esteja na cidade? Eu gostaria que você esteja com essa chamada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? 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 O que é? O? O? O que é? 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 O? O que é? O? 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 O?